Assoviava Alguém Quem cantarolava para mim Abri de par em par Minha janela Alvoroçado e cheio de emoção Ao ver que alguém levava pela rua Nosso amor em forma de canção Não sei se esse alguém que assim passava Teve na vida como eu tanto amargor Mas sei que quem lá fora assoviava Acendeu dentro de mim chamas de amor Assoviava alguém na minha rua Aquela melodia do meu bem Então baixinho como te chamando Comecei a estudiar também Não sei se esse alguém que assim passava Não sei se esse alguém que assim passava Teve na vida como eu tanto amargor Mas sei que quem lá fora assoviava Acendeu dentro de mim Assoviava alguém Na minha rua Na minha rua Aquela melodia do meu bem Então baixinho como te chamando Comecei a estudiar também Comecei a estudiar também Não sei se esse alguém que assim passava